Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Tudo bom? Como é, meu filho? O Murilo te encontrou? Me encontrou, foi um mochizo lá no bar, olha, derrubou garrafa, copo. É, e quem foi que pagou, mãe? Quem é que foi? Eu, claro, né? Eu, é. Mas o que, vocês brigaram? Mas o cara veio assim, pra cima de mim, querendo brigar mesmo, pai. Ele tava doido. É, sim. Mas o que aconteceu comigo hoje, pai? Olha, olha, eu tô meio doidado. Porque, olha, foi um barato. Duas coincidências na mesma noite. Sacou, mãe? Olha, é dose pra elefante, não é? Mas que coincidências? Mas o que aconteceu, Daniel? Olha, de hoje em diante, vocês dois vão ter que me respeitar e muito. Eu sou um adivinho. Um... Puxa, eu só não arrebentei a cara dele porque ele não me deixava. Mas, Murilo, quem sabe se ele não estava dizendo a verdade? Sim, mentiroso. Que verdade, Sônia, que verdade. O Daniel é um gozador, ele foi sempre assim, desde criança. O culpado de esquite da irmã. Não. É claro, imagina você. A Esther estava casada só há três anos. Pois bem, o Daniel, naquele tempo que ele era garoto, começou a inventar mil coisas contra o cunhado. Ele fez um rolo tão grande, mas tão grande, que a irmã acabou se separando do marido. Quer dizer, ele... Ele só apronta, Sônia. É um irresponsável. Ah, bom, meu amor, mas agora não cuca mais, vai. Olha, você vai pra casa, vai descansar bastante. Quem sabe amanhã teu carro aparece. Desculpa eu ter vindo até aqui. É que perto de você me acalma. Amanhã eu te vejo lá no serviço, tá? Tá ok. Tchau. Tchau. Descansa. Tá legal. Tchau. Tchau. Depois, avisei a moça no bar. Mas o que foi que você sentiu quando falou com a moça? Não senti nada. Mas teve alguma intuição, visualizou algum desastre? Nada, foi assim. Olha, me deu uma vontade de falar pra ela. Cuidado quando atravessa a rua. Assim, sem mais nem menos? Assim, mãe, assim. Sei lá porque me deu vontade de falar isso, mas quando eu percebi, já tinha falado. Olha, meu filho, pra mim o pior é essa moça ter sido mesmo atropelada. E foi, mãe, olha. Atravessou a rua, pum, o carro em cima, todo mundo foi lá espiar. Aquele buchicho todo, ambulância, tudo isso, aquela coisa toda. Credo, meu filho. Até parece que você agorou a coitada. É mesmo, é mesmo. Filho, você ouviu alguma coisa, assim, uma voz no seu ouvido? Ai, 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 não leio tua história. Não ouvi nada, pai, não ouvi nada. Mas se sentiu impelido. Assim como se estivesse sendo um instrumento. Ah, não, sai dessa, pai. Espiritismo pra cima de mim, não, não, senhor. Não, 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 olha. Olha, que foi divertido, foi, pai. Olha, meu irmão. Ô, mãe. Oi, pensei que você já estivesse dormindo. Não, é que eu esqueci de contar uma coisa pra senhora. O Tony quer falar com você. Apaga ali pra mim. Viu, mãe? O Tony quer falar com você. Não tô entendendo, Mariuxa. Qual é o problema? Sabe o que é, mãe? É que... Bem, o Tony tem 19 anos e... Tá certo, eu sei que ele é muito jovem, que ele não tem idade pra assumir responsabilidade, essas coisas, mas... Mas, mamãe, ele trabalha, ele trabalha, ele estuda, ele tem responsabilidade. O que você tá querendo dizer com isso, Mariuxa? Olha, mãe, os outros namorados que eu tive... Ah, sei lá, é diferente. Aí, discutir a face, tudo bem, não tava nem aí. Agora, com o Tony, mãe... Puxa, mãe, a gente tá numa tão boa. Ai, mãe, eu tô tão feliz. Pois é, ele... Continue, filha. Ele tá querendo casar, mãe. Filha, filha, espera. Vem cá. Quando foi que esse Tony te falou sobre isso? Hoje? Não, já faz tempo. Mas hoje ele insistiu. Mãe, ele tem medo de me perder. E você? O que é que tem? Também tem medo de perder esse Tony? Tenho. Esse é o namoradinho teu, igual aos outros. Mas aí é que tá, mãe. Ele não é igual aos outros. Vamos fazer uma coisa? Amanhã a gente conversa sobre isso, tá bem? Agora vai dormir, vai? Boa noite, filha. Boa noite. Tchau. Tchau. Nas muitas mudanças que você me fez Coisas boas que com jeito você me mostrou Você me fez ter fé no amor Fez reviver um sonho que acabou A Sônia quer falar com o senhor Eu já tomei café O que é isso, hein? Sai daí, não é da sua conta O senhor sabe que a Sônia não quer Que o senhor põe essa placa na frente da casa Vai fazer o teu serviço Sai daqui, vai, 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 vai O que é que o senhor põe a gente, eu não sou cachorro, não Oh, vela enxerida Maria, meu pai Tomou um café cedinho, não sou Bom dia Oi, bom dia Senta aí Animal pra burro Insônio? Sei lá Doutor, me chama e dá um negócio pra dormir Que eu sei que deu três da manhã e eu tava de olho aciso Você deve estar preocupada com alguma coisa, Tereza Depois ontem eu ainda fui lá com a Zumira Lá naquele homem, né? Ah, não, Tereza Eu já te falei Não faz isso Porque a Zumira entre nessa Eu ainda consigo entender Mas você A gente quando tá perigo Tenta qualquer coisa, Sônia E depois você sabe que eu acho que o pai de santo Até que ele deu uma de legal comigo Ele acertou tudo Acertou nada, Tereza Eu acho barato Quer dizer, acreditar eu não acredito muito, né? Mas enfim, Sônia, eu não tô perdendo nada indo lá, né? Agora se o homem vai resolver meus problemas, isso eu não sei Escuta aqui, você não trabalha com psiquiatra? Uhum Por que você não pede pra eu te ajudar? Tô me chamando muito ocupado Não vai perder tempo comigo, não, Sônia Zumira, cadê meu pai? Tá lá fora pintando a tabuleta Ah, meu Desça ali Tu tá ficando um dedo duro, hein, Zumirete Pelo amor de Deus Pela Tereza Ela não quer que ele ponha a tabuleta lá fora A hora, acho o homem Papai? Não é nada, minha filha, mas não é nada Mas por favor Mas será possível? Sônia, minha filha Assim fica mais fácil a gente alugar o quarto Mas eu não quero Já lhe disse isso mil vezes, papai A gente põe anúncio no jornal do bairro, meu Deus do céu Mas anúncio é caro Mas pelos jornais é muito mais fácil a gente selecionar as pessoas Tá a tabuleta na porta, só dá dor de cabeça Será que o senhor não entende isso? Vamos entrar, vai Eu já tomei café O senhor me promete que não vai pôr essa porcaria aí na frente da casa? Papai, se o senhor puser a Zumira, me conta Eu já vou pro trabalho, tchau Tchau Tudo certo, dona Maria Luísa? Tá faltando essa carinha da Carola Vai buscar a senhora, por favor Esqueci Um minutinho, só Mãe, a Carola hoje acordou com toda a corda Não me deixou abrir janela, acender luz Eu tive que me trocar no banheiro Que ela queira ser malcriada com você, tudo bem Agora eu não tenho obrigação nenhuma de aguentar neurose dos outros Que isso, Ruth Sua irmã não é neurótica Não, com licença A senhora é carinha da aula Obrigada, senhora Bom dia Bom dia, querida Carola, você vai dar aula desse jeito? Você tá muito relaxada, Carola Carola, você é uma professora Sua irmã tem razão, minha filha Você precisa cuidar um pouco mais da sua aparência Os alunos não ligam Depois eles começam a te botar apelido, né, Carola Eu tinha uma professora que todo mundo chamava de Boff Eu preciso ligar pra Tereza Ela precisa ver o milagre A Tereza não liga pra essas coisas, mamãe Querida, olha a sua sacarina Não, mamãe, muito obrigada As suas torradas estão aqui, meu bem Não, obrigada, mamãe Carola, você não pode comer pão Seu regime, meu bem Deixa, mamãe O problema é dela Filhinha, olha aqui Seu regime tá indo tão bem Você já perdeu uns quatro ou cinco quilos, não é mesmo? Olha, regime é só uma questão de força de vontade Depois você tá conseguindo emagrecer devagarzinho Suavemente, sem sacrifícios Olha, quando você menos esperar Você já perdeu pelo menos uns quatro Carola, isso é que é bom Meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai Ah, 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 ah. Muito bonito, hein, Pira? Deixa a sua filha saber disso. Antes dela chegar, eu tiro isso aí daí, pronto. Pois é, mas a Sônia disse que não quer a tabuleta na porta da casa. Disse que vai botar um anúncio no jornal. Anúncio é caro! A Sônia é uma, é uma gastadeira, isso sim. É uma gastadeira, é uma gastadeira, mas ela é quem trabalha, ela é quem dá duro, ela é quem sustenta essa casa, enquanto que o senhor fica aí na boa vida. Mas será possível? Eu não posso, viu? Eu sou um homem inutilizado. Por isso o doutor Clóvis conseguiu a minha aposentadoria, ora. É inutilizado, inutilizado o martelo, né? O senhor fica encostando esse corpinho, né? Enquanto que a Sônia, não. Coitada da Sônia ali, no batente, no duro. Mas Tereza, Tereza, cala essa boca, não se mete. Isso não é da sua conta. Então, não se meta! Hum, escandalosa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor Gloves, eu me atrasei um pouco hoje. Ah, não tem importância, você é uma funcionária tão responsável, porque ela atrasa realmente não tem importância. Como é que vai ser o espirajil? É, vai indo. Então, já resolveu vender a casa? Já desisti, doutor Gloves. O espirajil não tem jeito mesmo, é um cabeça duro. Quando trabalhava aqui, quando cismava com alguma coisa, não havia nada que mudasse. Meu pai sempre foi fogo, não é? É. Doutor Gloves, eu tô pensando em alugar um outro quarto, sabe? Nossa, eu já aluguei um, o senhor tá sabendo, né? É, sim, uma boa ideia, porque a casa é tão grande, né? É, grande e velha, tá caindo aos pedaços. É, mas o ponto é muito bom, o bairro é ótimo. Você podia obter um bom preço pra ela, sabe, Sônia? Ainda mais que os imóveis agora estão subindo de preço de novo. Tô a pé, cara. Bom dia. Bom dia. Levaram meu carro ontem à noite. Bom dia. Não, diga. Vim de metrô. Pois é, falta de hábito, desci na estação errada. Sônia, já chegou? Você tá lá dentro. Sônia, você tem algum programa pra hoje à noite? Eu sei que decepcionou, é que a minha filhinha chega do colégio. Você sabe, ela passa os fins de semana comigo sempre. Ah, eu sei. É, e eu tenho pena, porque ela já fica trancada no colégio a semana toda, né? E quando chega lá em casa, não tem muita diversão, né? Eu levo ela pra um cinema, pra jantar fora, ou então ela fica sentada vendo televisão. Eu gostaria que ela conversasse com outras pessoas. Ah, mas é claro, doutor Clóvis, com menininhas da idade dela. Amiguinhas, não é isso? É, eu sei, mas é que ela não tem. Ela só tem as do colégio, sabe? Ah, moita! Bom dia, doutor. Bom dia. Ah, Murilo, o doutor Clóvis estava convidando a gente pra ir até a casa dele. Ah, bacana. Aniversário do senhor, alguma comemoração? Não, não, não é nada. Não tem importância, não pode deixar. Agora eu posso te dar, amor. Diz uma coisa. O quê? Qual o grilo dele? Ah, não tem grilo nenhum, meu bem. Eu tava me falando a respeito da filha dele, sabe? Me parece que a menina só vem pra casa nos fins de semana, é... É cima interna aí, num colégio. Quando vem, ela fica muito sozinha. Por que ele não arrumou a página? Filho, eu tenho dó, ela já é bem crescidinha, não dá mais. Ah, escuta. Alguma notícia do teu carro? Não. Nada? Nada. Na hora do almoço, eu pego o Daniel outra vez. Bom dia, mãe. Oi, filho. Senta aí pra tomar café. Oi, pai. Não, não, sozinho. Você é, filho, eu tô atrasado, né, mãe? Cafézinho só? Isso, cafézinho simples. Mas, peraí. Olha, essa é a foto do Beryl que eu tava ontem. Ah, é? É. Ah, aqui diz que a culpa foi da moça. Ela não olhou quando atravessou a rua. É, mas não morreu. Morreu? Está gravemente ferida. Puxa, mas eu bem que avisei, hein, pai. Foi ou não foi, hein? Não foi, hein? Teu pai já tá pensando bobagem. O meu tem que ir embora, hein? Tchau, mãe. O Daniel, não esquece. A tua irmã está esperando pra almoçar. Ah, tá legal, tá legal. Tchau, pai. Ei, pai. Alô, pai, acorda. Tá em transe logo de manhã, o velho, hoje? Penso nas coisas que estão acontecendo com você, filho. Deixa pra lá, pai. Deixa pra lá. Qual é o grilo? Vamos dizer, vamos supor que eu tenha essa força. Veja bem, pode ser até que eu tenha uma força qualquer estranha. Sei lá, esses baratos de telepatia, extra-sensorial, umas coisas que a ciência pode explicar. Entendeu, pai? Isso não quer dizer que eu tenha, claro, né? Mas até que ia ser bem bom se eu tivesse, hein? Puxa, ia ser um barato, hein, pai. Já pensou? Já. Já pensou, mãe? Eu dava uma de Uri Geller, hein? Shows, reportagens, entrevistas, dinheiro, a fama, pai. Televisão, a glória. Ou é ruína? O tempo não passa hoje, esse munhoz. Eu tô com uma fome. É, não tem bacalhau ali na esquerda. É, mas hoje eu vou filar boia na casa da minha irmã. Só a boia? Ô, senhor munhoz, coleta. Mas não é assim, não. Toda vez que eu vou na minha irmã, não dou uma facadinha, não. Chegou o chato, olha aí. O que é isso, senhor Daniel? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, senhor munhoz. Fala, senhor. Fala, bem. Eu vim depositar. Muito bem. O senhor e seus dois cofrinhos. É, senhor munhoz. E tostão em tostão, a gente faz um milhão, né? Exato. Eu vou mandar verificar quantos o senhor tem. E aí, você tem que verificar quantos o senhor tem. É, eu vou mandar. E aí, eu vou mandar. Muito bem. O senhor pode ir até o balcão. Pois não. Obrigado. Ah, me diz uma coisa. O senhor por acaso conhece alguém, sim, uma pessoa de respeito que queira alugar um quarto? Alugar um quarto? Não, senhor. Por quê? Não é que eu tenho um quarto lá em casa e eu queria alugar. Não sei se sabe, não é? Seu Paulito, queria atender o seu Kirajib. E aí Tchau, tchau. I'm feeling groovy, this kind of music turns me on. I've got the music, I've got the music in my soul. I'm feeling groovy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. If it makes you feel so good inside, do the funk, keep it the way you like, right on. Keep moving right on. Posso levar cofrinho, hein? Pode, senhora. Não, 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 não. Não, senhor. O cara depositando tem direito a levar dois cofrinhos. Deixa eu levar três. Não, senhor. É regra da casa. Eu vou levar três. Sabe uma coisa, moço? Sempre achei você muito mal educado, viu? Não diga. É. Seu colega, sim, tem mais educação que você. Sabe tratar as pessoas. É que o meu colega aí é descendente de Jó, aquele da Bíblia, conhece? Falta de respeito. Obrigado, senhora. Até logo. Boa tarde. Boa tarde. Que velho chato, né? Coitado dele. Ah, que coitado o quê? Ele não vai com a minha cara, não vou com a cara dele. Escuta aqui o assalto do Murilo. Você já descobriu alguma coisa? E sou eu que tenho que descobrir, cara. Pô, Daniel, o cara vai dar queixa na polícia. É o mínimo que um cara pode fazer quando é assaltado, né? Ah, é. Vem, Murilo. É da polícia. Querem falar com você. É da polícia? É. Alô. É, é ele, o Murilo. Mas agora... Querem que você vá lá? Não, tô ouvindo. Estou ouvindo. Tá certo? Tá, eu vou agora mesmo. Tá legal. Então fica assim. Você me apresenta e eu me entendo com ela. Tá legal? Não ia adiantar, Tony. Ô, amor. A gente se amarrou um no outro. Olha, nem a sua mãe nem ninguém vai atrapalhar nossa vida, hein? É, eu já sei. Ela já deve ter dado a outra. Já te falei, Tony. Eu ia contar tudo ontem à noite. Mas aí ela pediu pra gente conversar hoje na hora do almoço, né? Pois então. Você aproveita e explica tudo. A tua mãe tem que entender, anjo. Ela acha que eu sou criança, Tony. Depois, coitada, ela sofreu muito com meu pai, sabe? É isso, Tony. A mamãe não acredita em casamento. Ué. Só porque o casamento dela em banano, isso não quer dizer que toda mulher tem que ficar pra titia, né? Como demonstrar que o que não se pode ver Ai, você... Tony, a gente vai ter que lutar muito. A gente luta. Por que você já não tem 20 anos e eu 18? Eu faço 20 anos no começo do ano. Vai, anjo. Deixa eu falar com ela, vai. Não, Tony. Depois. Primeiro eu quero tentar. Foi com muita calma que você chegou Mãos vazias, raízo triste, você me ganhou E hoje eu só penso em você Presença que eu sempre busquei pra mim Carola. Cadê o pessoal? Não chegaram ainda, mas o almoço já está pronto, filho. Está pronto? Ele vai sair? Ai, meu Deus, que desgraça. Que cansaço. Vou largar essa escola. Apareceu um bom calar. Esse diretor fica me infernizando a cabeça. Mas não para o infeliz atrás de mim, Carola. Carola. Carola, tem a compostura, Carola. Não mais que chiclê na aula. Carola, não enrola, Carola. Oi, Sérgio. Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem, filho? Oi. Vem dar um beijo, Matias. Como é que vai? Você sabe que eu estou morta de cansaço, né? Porque eu já saí, trabalhei, voltei pra casa, lavei cabelos. Aí tua mãe ligou dizendo que tinha uma surpresa pra mim. Então, eu vim correndo. É, você não perde por esperar. Vai me dizer que ela desencantou um padrasto pra vocês. Vire essa boca pra lá. Ai, Carola, é o sonho da Maria Luísa. Ela sonha em ser amada e cortejada legalmente. Ué, tem mania de legalidade, deixa ela. Ela quer um marido que seja correto, educado, charmoso e de preferência com uma boa grana no banco. É, vai, vai esperar sentada. Bom, então se não é o padrasto, o que que é? Quando ela chegar, você vê. A surpresa tá com ela. A plástica. Ela fez a plástica, é isso? Ai, Carola, como é que ficou? Tô uma insonhada com essa plástica. Como é que ela tá? Fala! Bom, eu não gostei. Por quê? Não vai me dizer que aquela louca mexeu no nariz, ficou com o nariz de pequenês assim? Não. Então o que que houve? É engraçado, né? Ela faz a plástica folgadinha e tal, uma nota violenta. Agora a gente aqui em casa que vai apertar o cinto. A Carola se deu respeito, né? Você trabalha, a Ruth trabalha, a Maria Luiza também trabalha. Depois vocês não pagam aluguel por esse apartamento. O que que é isso? Eu não pago aluguel porque o meu pai comprou esse apartamento. Bom, seja quem foi que comprou, mas de qualquer forma, churate. O que que não faz a parada? A custa da plástica é para o plástico. A fera chegou. Tereza. Pelo amor de Deus, fica parada. Ai, que coisa mais linda. Vem cá. Mas tá mais nova do que eu. Me dá um beijo. Que coisa linda. Você gostou mesmo. Mas a minha irmã caçula tá perfeita. Tá uma coisa maravilhosa, Maria Luiza. Oi, filhota. Você já tomou seu remédio? Tereza. Um minutinho só. Como é que você não me diz que está apanhando? Ah, mas que isso? Isaura! Dá o remédio, Carola, e o copo d'água. Vai, dona Maria Luiza. Tia, porque ela tá igual. Escuta, você foi pedir remédio pra ela por quê? Você tá doente? Não. Ela tá fazendo regime. Carola, levanta pra lá ver como você emagreceu. É, não, não, ela tá mais fininha, eu acho. Pois então, é o regime. Ela tá fazendo direitinho, sabe? É, mas escuta, Maria Luiza, eu sei que esses remédios fazem mal. Ah, não, mas ela tá sob controle médico, né? Então tá tudo certinho. Tá, ela agora resolveu. Não vai existir mais, sabe? Carola resolveu ser uma mulher elegante. Como você. O Daniel, puxa, eu quero falar com você. Não, 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 agora não vem outra vez com essa coisa. Não, não, assim pro meu, porra. Calma, eu tenho que te dar uma explicação. Tá legal, tá legal. Então, vamos sentar aí, vai. Estou acabando de chegar à polícia. Você vai começar tudo outra vez, cara? Escuta, pera, eu já sei. Meu carro foi encontrado, pegaram os ladrões e você não tem nada a ver com isso. Ah, agora teve a prova, né, Orlando? Daniel, peraí, mas eu tenho que ficar encucado, poxa. Você me avisou na vez. Mas peraí, já encontrou o carro, então tudo bem, pai, tudo bem. Eu vim te pedir desculpa. Tá legal. Tá legal, esquece, pai, vamos esquecer tudo isso. Foi chato, foi chato pra mim, né, cara? Pra mim, né? Mas tudo bem, não vamos encucar mais. Escuta, encontrou o carro e o dinheiro. Não, 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 meteram o pau no dinheiro, mas eu consegui os documentos. Ainda bem. Espera, Daniel. Como é que você adivinhou que eu ia ser assaltado? Eu não adivinhei nada, Murilo, eu chatei. Não, Murilo, é assim. Isso é uma brincadeira. É, mas aqui deu certo, né? Eu podia não ter dado, né? Não vamos encucar mais isso, pai. Vamos almoçar que eu tô com fome. Eu vou almoçar na externa hoje. Tchau, Bonito. Tchau. Desculpa, hein, Daniel. Você entendeu por que eu fiz aquilo, né, Paulino? Entendi. É um responsável, ele brinca às custas dos outros. Murilo, ele adivinhou ontem a noite de novo. O que foi? Olha, esquece de pedir uma coisa. Eu também não vou esquentar a minha cu, cara. Vamos almoçar. Tchau, gente. Tchau. Amor, deixa eu entrar hoje, vai. Outro time, tá, mãezão? Tá? Então você vai falar direitinho com a sua mãe. Pode deixar. Fala sem briga, tá bronca e pior, falou? Oh, amor, eu nunca briguei com ela, não. Ela é maravilhosa. Falou. Fala com jeitinho. Olha, fala de mim, da minha vida. Me elogia bastante, bom. Ah! Eeeeh... Tchau. Tchau. O que é que é? É, já sei. Ainda bem. Tchau. 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 Tchau.